Música Da forma de ser do presidente Lula, muito sincero Para gratinar seu amor Eu tenho um relato, meu olho, que tá tão fofinho isso Música Voltar a ter uma boa imagem perante o mundo Você acha que o Brasil tem alguma imagem ruim lá fora? Péssima, Ratinho É? Péssima Muito por falta de comunicação Eu lamento dizer, mas o presidente arcirna esse processo Toda vez que o presidente fala alguma coisa, falam besteira A gente vê o dólar subindo Conheça seus números favoráveis para jogos como Mega Sena, Kina e Super Sena Ligue para a Mãe de Ná e forneça sua data de nascimento Eu quero lhe ajudar no amor e nos negócios Receba um conselho pessoal de Mãe de Ná E saiba na hora pela numerologia seus números favoráveis Agora é a sua vez Você pode contar comigo para escolher seu caminho certo Alguma coisa, falam besteira A gente vê o dólar subindo e hoje tudo é dolarizado Você compra o fertilizante em dólar O preço do combustível está em dólar O trigo que vai para fazer o nosso macarrão e o nosso pãozinho é em dólar E o arroz que a gente come em dólar O preço do arroz num pacote de 5 quilos No supermercado estava 36 reais Agora é a sua vez Você pode contar comigo para escolher seu caminho certo Parodianos, nosso país já estava calhado mesmo Desde que Lula voltou para o terceiro desgoverno dele Eu vou colocar esse vídeo para vocês Todos que acham que eu estou cansado Eu convido a fazer uma agenda comigo Durante o meu mandato Se ele aguentar Se ele aguentar Levantar 5 horas da manhã E dormir meia noite todo dia Aí ele pode dizer que eu estou cansado Pinóquio Pinóquio Eu quero ver Quem fala que eu estou cansado Que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo Se tem coragem de levantar E ir para a rua para andar Então quem achar Que o Lulinha está cansado Pergunte para a Janja Pergunte para a Janja Ela é testemunha ocular Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade Energia de 30 E tesão de 20 Eu estou falando com conhecimento de calça Pergunte para a Janja Esposa dele O nosso babalate do coco babassu Lula Janja E a viagra do sertão de Zé Lançandra 13.500 focos de incêndios na Amazônia no primeiro semestre Esse é o pior número em duas décadas E corresponde a um aumento de 61% em relação ao ano passado Já no Pantanal As queimadas registradas ontem, 1º de julho Se aproximaram do total contabilizado em todo mês no ano passado Bom, Pioto, de acordo com dados do sistema queimada Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Foram 110 pontos de fogo registrados neste ano Ante 126 em julho de 2023 Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão Para o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva Sabemos que não fizemos o suficiente e chegamos à situação atual Que o meio ambiente seja um ambiente inteiro E eu também pretendo acabar com esse tarde defeito estufiar A nossa degustação na hora do almoço O Frávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta De que o nosso tempo para a gente está se esgotando E assumirmos definitivamente o que a ciência nos diz Recentemente a ministra Marina Silva culpou a mudança climática Em relação ao Pantanal Também a seca, o efeito é o ninho e tudo mais Não, não dá para colocar a culpa nisso Não só nisso E o pessoal do mundo todo preocupado com a Amazônia Os de Hollywood E se as pessoas virassem batatas? E aí ele escreveu o Rufalo, ele escreveu o Rufalo E aí ele escreveu o Rufalo E aí ele escreveu o Rufalo E aí o Rufalo, calma Eu tenho certeza que você nunca leu a Constituição Brasileira Mas posso garantir que não é nada como os roteiros complicados de Ruk Que você tem que memorizar E aí ele faz aí a piada Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro colocou Abre aspas De novo o Rodrigo Ele assim, leia e você descobrirá Que eu não estou apenas respeitando Mas protegendo o Estado brasileiro de direito Bem, a promoção Rufos caiu na feia prêmio Vai levar alguns sortudos para conhecer a Europa Onde o novo filme do Homem-Aranha Longe de Casa foi filmado Quem ganhar vai ficar feliz Feliz assim Eu estou com pena do Ruk Aquele de verde É o próximo Depois que a revista americana Time anunciou Greta como a personalidade do ano O presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte Tem uma pirralha que tudo o que ela fala A nossa imprensa dá um destaque enorme Ela está agora fazendo o seu showzinho lá na COP25 Apenas cuidado para não morrer de rir Uma estrutura de energia elétrica como o Brasil Criou a Eletrobras Não é qualquer país Não é qualquer país que tem a capacidade do Brasil De criar uma coisa extraordinária O Eletrobras não é qualquer país Deve estar bêbado Fica atenção Fica atenção Fica atenção O dólar dá um salto Não é o único fator Existe também o problema do arcabouço fiscal fazendo água Existem fatores internacionais Mas cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central O dólar dá um salto Será que o Banco Central deve intervir no mercado cada vez que o Lula fala? Será que nós devemos criar uma dinâmica na qual Lula ataca a independência do Banco Central Produzindo alta do dólar e o Banco Central vende dólar É estranha essa dinâmica Porque é normal que o Banco Central intervenha no mercado quando há um ataque especulativo Mas não é normal que ele faça isso com relação a ataques especulativos que vêm do Executivo Fica atenção Fica atenção Fica atenção Fica atenção Ele adotou a linguagem mais clássica do populismo Ele falou que o mercado é o inimigo do povo Tá crescendo o bigode aqui do lado esquerdo sabia? Tá crescendo... Ou de outra forma Ele sugeriu que o Banco Central é o dragão da maldade e ele é o santo guerreiro bom, se ele é o santo guerreiro contra a autonomia do Banco Central então existe uma solução democrática a solução democrática é o executivo mandar uma proposta ao Congresso para acabar com a autonomia do Banco Central e aí o Congresso vota mas Lula não faz isso provavelmente ele acha que perderia no Congresso mas Lula não faz isso que é a solução democrática ele passa o tempo todo atacando a autonomia do Banco Central e provocando o aumento do dólar e com isso atiçando a inflação acendendo uma fogueira inflacionária e com isso obrigando o Banco Central independente amanhã a aumentar ou a manter uma taxa de juros que está alta isso em nome de um discurso populista que só engana quem é trouxa Fica triste não Fica triste não Ele não vai não É da glória Multiplica